Dr. Paulo Branco, tudo bem? Queria convidar você para assistir meus vídeos do meu canal de vídeo das doenças proctológicas que eu trato com laser. Esse vídeo tem informações, são vários vídeos sobre quase todas as doenças proctológicas, causas, diagnóstico, tratamento, tá bom? Que vocês podem ver tranquilo no meu canal de vídeo do YouTube. Proctologista Dr. Paulo Branco. Que está linkado também pro meu site, doutorpaulobranco.com.br e vários blogs que eu indico três blogs meu que eu acho muito bom. O blog da Saúde Médica, o blog da Saúde Integrada e o blog da Saúde Gui. Tá bom? Um abraço. Espero que vocês sejam beneficiados com essas informações deste canal de vídeo, do site e dos blogs. Dr. Paulo Branco, um abraço. Dr. Paulo Branco, proctologista, tudo bem? Vou falar para vocês de um tema de gastroenterologia, porque eu sou gastroenterologista também. Sobre hemorragia digestiva, sangramento digestivo, alto e o baixo. Sangramento digestivo alto é aquele que pega a parte alta do tubo digestivo, esôfago, estômago e duoderno. E o sangramento digestivo baixo é aquele que pega a parte baixa, intestino delgado, intestino grosso e reto e ânus. Vamos ver de início, o sangramento digestivo, olha que a hemorragia digestiva alta, vocês estão vendo aqui, ela é 15% de causa baixa e 85% de causa alta. A maioria dos sangramentos são sangramentos por boca, são chamados digestivos alto, que vem do esôfago, que vem do esôfago, estômago e duoderno. E 15% é o sangramento digestivo baixo, intestino delgado, grosso, reto e ânus. Então, vocês estão vendo aqui, olha só no sangramento digestivo alto. 40% a 50% das úlceras, 30% das gastrites e 10% das varizes. Então, a grande maioria dos sangramentos digestivos são de causa alta, né? A úlcera e as gastrites. Então, vocês estão vendo aqui, olha, a hemorragia digestiva por úlcera e gastrite. Olha as gastrites aqui, as causas da gastrite. Anti-inflamatórios, álcool e estrés. Anti-inflamatórios, álcool e estrés. O atleta tem muita gastrite medicamentosa, porque ele convive com o anti-inflamatório, né? Olha aqui, que interessante, no mundo moderno. Olha as causas do sangramento digestivo no mundo moderno. Ó, gastrite. Álcool e tabaco, uma associação mórbida para o estômago, medicamentos tipo aspirina e anti-inflamatórios para dor e edema, né? E o estrés, que é a principal doença do mundo moderno para mim. Então, gravem bem. Atletas que tomam muito anti-inflamatório, eu tenho muito no consultório com gastrite. O idoso que tomou muito anti-inflamatório pode ter hemorragia severa, que pode até morrer por úlcera dodenal hemorrágica e úlcera gástrica hemorrágica. Porque ele vai envelhecendo, a camada de proteção vai diminuindo e os vasos ficam expostos à luz do estômago. E o idoso pode morrer de um anti-inflamatório. Cuidado. Toma o anti-inflamatório junto com o bloqueador de secreção, com o leprazol. Tá bom? Então, olha só. Olha o sangramento digestivo. Esôfago e gastrite. As gastrites não têm sangramento grande. São sangramentos pequenos, mas podem manter anemia. A principal causa do sangramento digestivo alto, vocês estão vendo aqui, ó. Úlcera no estômago e úlcera no dodeno. Úlcera no estômago e úlcera no dodeno. Úlcera no esôfago, estômago e dodeno. Principalmente as úlceras do dodeno, né, causam as gastrites. Hoje não se tem muito mais úlcera no dodeno, porque a causa é infecciosa. E você toma antibiótico e resolve o problema. Antigamente não. Não sabia que a causa da gastrite da úlcera era por bactéria, o Bacter pylori. E o paciente caminhava para a cirurgia. Hoje não. Hoje você sabe que tratando a bactéria já era gastrite, já era úlcera. Pólipos, tumores benignos no estômago, né, e tumores malignos no estômago. Tumor maligno mata muito o brasileiro no estômago. Ele dá sangramento crônico. Tumor não sangra muito, ele sangra cronicamente e mantém a anemia crônica. Então, se você tem uma anemia crônica e não sabe o que é, faz uma endoscopia alta e uma endoscopia baixa atrás de tumor. Tá bom? Olha só, e as varídeas do esôfago? As varídeas do esôfago comprometem muito o cirrótico, o paciente que tem doença hepática, o alcoólatra, com hepatite crônica. O sangue não passa pelo fígado, pega um sistema chamado sistema porta, drena para o esôfago e do esôfago para o coração. Esse paciente tem varídeas no esôfago que sangram muito, né, mas com a endoscopia, esses sangramentos foram debelados muito precocemente. A endoscopia diminuiu a morbidade e a mortalidade dos sangramentos digestivos. E tem que ser feito o mais precoce possível. Você tem o sangramento por boca ou pelo ânus, imediatamente a endoscopia, porque ela vai diagnosticar a causa do sangramento e vai te tratar. Tá bom? Então, esse foi sangramento digestivo alto. Quero lembrar que o estresse, o tabaco e anti-inflamatórios representam uma causa importante. Tá bom? Dr. Paulo Branco, entra no meu site, drpaulobranco.com.br, ou no meu canal de vídeo, Proctologista Dr. Paulo Branco. Vocês vão ter muito conteúdo lá, tá bom? Um abraço.